A saúde dos moradores de Bauru, no interior de São Paulo, está em risco. O pessoal é que as praças da cidade estão infestadas de pombos, que são transmissores de doenças graves, como a gente sabe. Por isso, a prefeitura quer conscientizar as pessoas a não alimentar esses animais. Bonitinha, mas perigosa. Se o grupo for grande, então, o estrago pode ser maior. Na Praça Rui Barbosa, cartão postal do centro de Bauru, encontramos dezenas, talvez centenas, ou até milhares de pombos. Quem passa por aqui desconhece o perigo. O bicho é inofensivo, símbolo da paz, mas não dá para dizer o mesmo das fezes. A pomba em si, ela pode, tanto das fezes como por conta do piolho da pomba, ela pode transmitir alguns fungos, principalmente. Dois deles, o criptococcus e o estoplasma, podem causar doenças mais graves no humano. Por exemplo, o criptococcus, ele pode causar um tipo de meningite, meningite fúngica. E o estoplasma, ele tem uma preferência para o pulmão, causando uma pneumonia fúngica, que pode ser mais grave e de difícil tratamento. Quando passa pelo centro da cidade, o Lucas e a esposa trazem a filha do casal para brincar. A Lívia, de quatro anos, adora a praça. O jeito é ficar de olho nela. Tem que ficar, deixar ficar no pano na mão, né? Nas coisas. Deixar brincar assim, né? Pode fazer nada também, né? Pode deixar preso dentro de casa, né? Não é difícil entender porque os pombos crescem assustadoramente nas cidades. É que por aqui eles não têm nenhum grande predador por perto. E detalhe, eles já se acostumaram a ficar, sim, muito próximos dos seres humanos. Mais do que isso, eles se abrigam e se reproduzem, especialmente nos lugares mais altos. E aí, num dado momento do dia, eles têm que sair para se alimentar. Um restinho de pipoca, um pouquinho de pão, um restinho de salgadinho, de lanche, etc. São fontes inesgotáveis de alimento e que são facilmente encontrados numa praça como essa. Por volta de nove da manhã, havia mais pombas do que gente na Rua Barbosa. Como elas não passam as noites aqui, a praça é uma espécie de refeitório. O secretário do Meio Ambiente diz que o Centro de Controle de Zoonoses está estudando um jeito de eliminar o problema sem ter que sacrificar os bichos. Enquanto eles tiverem comida fácil, não há muito o que fazer. O problema é o alimento. E o que a gente percebe? As pessoas acham bonito. A maior parte acaba alimentando esses pombos. Vocês podem ver que eles estão tranquilos aqui no meio da gente. Isso aí não deveria ser normal, porque nós estamos falando de uma espécie que deveria ter um pouquinho de rejeição do ser humano.